Fala galerinha aí do canal Campaninha Mineira, boa demais? Aproveitando aqui um finalzinho de tarde, boa demais aqui, o clima está ótimo, o sol está lindo. Estou com 8 mudas de tomate aqui, vou estar fazendo o tutoramento delas e gostaria de passar para vocês algumas dicas, algumas maldades no tutoramento, tá bom? Confere o vídeo aí! Essas aqui são minhas mudas que eu vou estar tutorando, tenho quatro mudas aqui e tem mais quatro ali que eu vou estar mostrando para vocês, essas mudas elas vão estar suspensas nesses varais aqui que eu já preparei, aquele do fundo lá vai ser para uma barreira de maracujá que eu estou fazendo e esses aqui vai ser para sustentação aqui das mudas. Essa guia que eu coloquei aqui ó, essa guia né, esse arame aqui ó, é só para questão de vento, tá bom? Ele não vai segurar necessariamente a muda não, ele vai só sustentar em questão de vento, mas o tutoramento vai ser feito com fitilho que é o mais aconselhável. vocês vão estar vendo aí como eu vou estar fazendo, vou estar mostrando ali a outra muda que eu tenho ali, que eu plantei primeiro. E essas aqui são que eu plantei primeiro, olha aqui comparando a que eu plantei primeiro com a que eu plantei depois, olha a grossura. Olha, essa aqui está um pouquinho mais para frente, aquela ali está quase três vezes a grossura dessa, olha que planta compacta, grossinha, tá vendo, olha, plantas grossas e robustas. Essa planta foi a que eu plantei primeiro, é importante tirar a muda da sementeira rápido, né? Olha, elas vão ficar aqui ó, nesse estrado aqui ó, esse estrado lembrando, ele é só para o vento, é, só para segurar o vento, porque aqui no lugar é aberto, né? Mas eu vou estar tutorando elas com fita até lá em cima, tá bom? Confere o tutoramento aí. Bom galera, para princípio de trabalho, é, a gente vai estar escolhendo uma fita, né, um fitilho desse de nylon, se sua planta for uma planta que vai chegar a 4, 5 metros de altura, é interessante você pegar um fitilho mais robusto que esse, eu estou pegando esse mais fino, é, porque minha planta não vai chegar a 1,5m, né? Então eu vou estar utilizando esse aqui, primeira coisinha pessoal, você vai pegar a parte mais de baixo da planta, para estar fixando o fitilho, você não vai dar um nol que esmague a planta, tá ok? Você não pode dar um nol apertando a planta não, não pode chegar lá pertinho dela não, você pode colocar o dedo aqui ó, como referência, como medida, não deixando, né, deixando um espaço ali, é, aonde que quando a planta crescer, né, que estiver na fase adulta, ela vai ter lugar para crescer, senão você vai estar espremendo o caule da planta, não deixando que a ceiva seja conduzida das folhas para a raiz, tá bom? Porque aqui do lado de fora é onde que conduz a ceiva, de cima para baixo, então você vai deixar um nol folgado assim aqui ó, posteriormente, você vai começar a enrolar a fita em volta do pezinho de tomate, vou afastar a câmera aqui para vocês verem melhor. Agora vocês vão estar enrolando a fita em volta do pé de tomate, né, passando em volta dele, sem espremer as folhas, tá bom? Esse eraminho eu tinha colocado aqui só para ele segurar, né, provisoriamente, para não acontecer quebra com o vento, vou até estar tirando ele aqui agora, é importante que o pé esteja livre para a hora que você circular a fita, não quebre, né? Você vai só circular a fita em volta dele, ó, ele exala um cheiro tão gostosozinho de tomate, né, quando você manuseia o pé, né, enrolou galerinha aqui ó, enrolou, tá pronto, agora é a parte superior que é o mais importante, tá bom? Vou filmar de pertinho para você ver como é que ficou o enrolamento, olha como é que ficou o enrolamento, todo enroladinho no pé, até que em cima aqui ó, agora vamos aqui, prender lá na parte de cima, ó, vou mostrar para vocês um segredinho lá em cima, né, aqui em cima galera, vocês vão passar a fita, deixando uns três palmos de comprimento sobrando aqui, porque futuramente essa fita você vai enrolar ela mais um pouco no pé de tomate, que ele vai crescendo e você vai enrolar mais, né, para continuar o torturamento, então você vai deixar uns três palmos de sobra aqui e fazer uma laçada aqui que você possa estar desmanchando futuramente, tá bom? Então, estou deixando um tamanho favorável aqui, vou estar cortando aqui e vou estar fazendo uma laçada que eu posso estar desmanchando depois, você vai precisar desmanchar futuramente. Pode dar uma laçadinha igual você faz no cadarço, no cadarço do sapato, depois aqui é só puxar a fitinha aqui e você desenrola ela, tá beleza? Novamente eu vou estar amarrando na parte de baixo, olha lá, amarrei, vou deixar um espacinho ali, olha, para ela não ser esmagada, né, porque senão ela cresce e ali fica espremido aquela área ali, beleza? Vou estar mostrando para vocês depois o torturamento daquelas outras mudas maiores lá, mais grossas lá, que é a mesma dessa aqui, porém foi plantada primeiro, por isso que elas estão mais grossas, que olha, enrolo no pé de tomate a fita, vou passando entre as folhas, toma cuidado galera, que o tomate ele é muito sensível, tá bom? Ele quebra fácil. Subiu, agora prendo lá em cima. Então, vamos lá. Lembrando, não deixar ela esticada não, viu? Muito não, é que ela só está levemente esticada, para não quebrar o pezinho de tomate. Beleza? Ótimo, a gente tudo orado. Vou até voltar aquele arame aqui, do princípio, que ele vai ajudar, porque esse arame lateral paralelo aqui, preto, é só para evitar o vento aqui, viu galera, que venta pra caramba. Se você ver aqui, ó, está ventando, olha, como é que está balançando a mudinha, ó. Se eu não prender nesse fio preto aqui, vai ficar balançando muito e pode quebrar o pé de tomate, só por isso que eu vou estar continuando a prender ali no fio preto, tá bom? Vou estar tutorando essa aqui agora. Essas quatro estão prontas, olha, tutoradinhas aqui já, tutoradas com os fitos, né, com as fitilhas aí, e presa lá em cima. Só esperar a produção agora. Vou tutorar as outras agora. Galera, essa muda aqui, olha, olha que raiz bem formada, muda bonita. Não tirei da sementeira, tá linda, se eu plantar ela ainda dá. Não vai ser igual as mudas que eu já tirei, né. Essa aqui eu tirei primeiro, e essa aqui eu tirei por último. Olha, essa muda está muito bonita, mas olha como é que ela está fininha. E olha, a robustez dessa muda aqui, olha, como é que ela está grossa, olha. É uma planta pequena e robusta, grossa. Tem três aqui, olha. A de trás está a mesma coisa, e essa de trás aqui, olha. Top demais. Não pode deixar muito tempo na sementeira, não. Senão ela vai ficando encroada, na hora que você tirar ela já vai não produzir uma planta boa, não. Desenvolver o gota aqui, olha, já tira fora da sementeira, já coloca no solo, tá bom? Vou estar tutorando também. Essas três aqui. Vou estar colocando ela aqui, olha. Nesse estrado aqui, olha. O estrado é porque vocês viram que aqui é um lugar aberto, que venta muito. Olha como é que elas estão balançando aqui agora, olha. Se eu não fizer esse estrado aqui, ela vai balançar muito, ela pode quebrar. Então eu vou estar tutorando ela, e vou estar prendendo futuramente com araminhos ali no estrado para ela ficar bem firme e não ter a quebra, porque o tomate ali é muito sensível, né. Vou estar tutorando ali, confere aí. Ah, lembrando ali, galera, olha. Olha quem está ali, olha. Minha melancia. Olha a rama dela onde está, já está chegando ali já, olha. E está dando outra rama para cá ali, olha. Vai acabar, vou acabar tendo que colocá-la aqui em cima do tomate. Galera, plantei aqui cenoura, tá bom? Por que eu estou plantando a cenoura junto com o tomate aqui? O tomate não tem copa baixa. Isso é uma das técnicas da permacultura, né. Cultivo em conjunto ali, tá bom? Você pode estar colocando, fica bom. Toma muito cuidado com o tomate que ele quebra muito fácil, olha. Muito fácil mesmo. Não precisa enrolar muito, viu, galera? Senão você acaba enforcando o tomate. Vou prendê-lo ali em cima ali. Pessoal, eu estou fazendo esses vídeos aqui, que tem uma seguidora que pediu para fazer todo o acompanhamento do tomate, né. Que seria o plantio, tem um vídeo aí do plantio, plantio no solo ali, né. E também o tutoramento e todo o processo até a produção. Então ela pediu, eu estou fazendo, tá bom? Esqueci até o nome dela aqui, perdão. Quem me pediu isso aí. E essas aqui são as músicas que sobraram. Agora eu vou estar doando aqui, né, para quem precisar. E vou estar dando essas mudinhas aqui para produzir aí em alguma horta aí. Galerinha, que Deus abençoe sua horta aí. Que ela fique melhor do que a minha, tá bom? Curtiu, dá um like aí, compartilha, se inscreve no canal aí, né. Aperta o sininho para ter novas, né, novas dicas aí, tá bom? E que Deus te abençoe aí. Até mais. Tchau, tchau.